Fala o que? O professor veio conhecer a vila São Silveiro e acabou conhecendo o sítio Sambaú. Sejam sempre bem-vindos. Olá pessoal, hoje eu vou apresentar a vocês o sítio Sambaú. Fica bem próximo aqui a vila São Silvestre. Vamos entrar aqui à esquerda e vamos seguir em frente. Vamos lá conhecer o sítio Sambaú. Tem como proprietário nossa amiga Leila e sua família. Se um dia você quiser vir visitar o sítio, é só entrar em contato com eles e marcar aquela visita. Tá bom? Vamos lá conhecer. Tchau. 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 E aí? Olha lá, vídeo cacetada. Olha lá, moleque, é para a gente filmar, quebra. Vixe, mas aí vai cair, vai se machucar aqui errado. Fala o quê? O professor veio conhecer a Vila São Silvestre e acabou conhecendo o Sinto Tambaú. Sejam sempre bem-vindos. ? ? ? ? ? ? ? ? ? Tchau, tchau. Tchau. Mais outra vez. Lá vai novamente a piabinha. Um, dois, três e... Segurou! 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 Ah, minha amiga piaba! Ah, piabinha dura! Vai brincar, vai brincar! Segurou! 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 Não, para lá, para lá! Aqui é errado! Aqui é errado! É o povo que toma banho com a gente, olha! Olha o tamanho daquele ali! Aqui é o peixe! Olá pessoal, bora tentar mostrar para vocês aqui os peixes! Peixe demais! Espera que ele é filho! Ah, sabe só que vinho! Como é isso? Como é isso? Ah, como é que é? Alguê! Onde правильно? Alguê! Jatou, até agora! Onde ele é? Entrou, não Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.